Um dos esportes que mais cresce, inclusive no Brasil, é o golfe. E aqui em Puerto Vallarta é uma tradição, já que tem muitas visitas de americanos e canadenses. Os americanos são apaixonados pelo golfe. Este aqui é o Vista Vallarta, que pertence ao Clube Corp, que é a maior empresa de campo de golfe do mundo. Exatamente, são mais de 300 campos espalhados pelo mundo. Aqui ao meu lado o Eduardo, que gerencia aqui o Vista Vallarta. Pedro, como estás? Não tenha dúvida que o americano é o mais apaixonado pelo golfe, né? Tanto é verdade que aqui 70% estava me contando. Sim, mais ou menos são americanos. Temos alrededor de 44 mil jogadores ao ano e 70, 60% são americanos. O que diferencia esse campo de golfe dos outros, dos demais por aí? Toda essa natureza em volta? Estamos na metade da montanha e como você pode ver, temos muitas baixadas e subidas. E nunca é direito, sempre é subida, baixada e voltas. E isso dá um diferencial para um campo de golfe? Dá uma grande diferença. O jogador tem que ser bom. Aqui tem que ser bom e trazer muitas pelotas. Eduardo, quantos buracos nós temos nesse campo? Bem, aqui em Vista Vallarta temos dois campos de golfe. E temos 18 ollos, cada campo são 36 em total. Quantos campos nós temos em Porto Vallarta? Em Porto Vallarta temos nove campos agora. Ou seja, só não joga golfe quem não quer, né? Quem não quer não joga golfe. Agora, impressionante é essa natureza em volta aqui, né? Sim, muito bonito. O bonito desse lugar é que não há casas, não há filhos, não há ruídos. Tudo está em tranquilidade sempre. É muito bonito, gente. O que impressiona, né? Também um campo profissional maravilhoso. Você vai assistir aqui muitos americanos jogando, na sua maioria. E que os brasileiros agora estão aderindo cada vez mais, né? É verdade que tinha um brasileiro famoso que jogava golfe aqui? Sim, te platiquei de Alex Rocha. Ah, Alex Rocha. Jogou profissional em Canadá e nos Estados Unidos. Já tenho um par de anos que não sei dele. Bom, no campo de golfe agora, depois que se faz uma prática, é importante relaxar também. Nós vamos conhecer um spa completamente diferente, muito bonito, que fica nos pés da montanha. Sim, dá uma perspectiva diferente a montanha, cambia tudo. E é pra lá que nós vamos, Eduardo. Muito obrigado. E quando tiver a oportunidade de praticar golfe, é um esporte maravilhoso, principalmente pra quem gosta de relaxar. Por aqui nos vemos, bem-vindos todos os brasileiros. Ok, muitas graças. Acabo de chegar em um dos pontos mais altos aqui de Puerto Vallarta. Nós estamos num spa holístico Terra Nobre, um lugar assim, muito diferente, com um campo energético aqui, que nos surpreende a partir da hora que você coloca os pés aqui dentro. Um negócio impressionante que vocês vão conhecer agora e que tem um tratamento muito procurado em todo o mundo. O tratamento geotermal. E nós vamos descobrir por que esse tratamento é tão requisitado para as pessoas. Ao meu lado, como te ama? Olá, muito gosto. O Citarra. Ah, Citarra me dá um beijito. Tudo bem contigo? Muito bem, muitas graças. Que delícia poder ser recebido num lugar desse, num ponto tão alto de Puerto Vallarta, com a possibilidade de enxergar essa baía maravilhosa, e ao nosso ao redor, toda essa floresta para contemplar de fato a natureza. Claro, este é um lugar muito bonito que temos aqui em Vallarta para compartilhar com todo o mundo, e é mágico. E é para que a gente venga a relaxar, a estar em paz e, sobretudo, conectar com seu espírito. Olha, por falar em conectar com o espírito, nós vamos escolher aqui, ó, esse tipo de iglu que ela vai explicar o que que é, que tem uma tradição aqui de um ritual indígena dos povos maias, que ela vai explicar para nós como funciona. Citar isso no Brasil chama Temazcal. Sim, assim é, e o Temazcal vem da tradição azteca, e está representando o vientre da madre terra. E no meio onde estão essas pedras, que se chamam as abuelitas, se considera ombligo do Temazcal. Aqui se calentam as pedras, aqui se pone a ofrenda, o altar, e depois as pedras vão entrar ao Temazcal em forma muito caliente, e depois se lhe vai arrojar uma água especial, que vai ser hecha de tés curativos, e ao arrojar a água e estar completamente encerrado o Temazcal, é como um banho ao vapor, pero curativo, que te vai limpiar externamente. Vai preparar você para qualquer situação que você vai viver posteriormente. Primeiro te vai limpiar fisicamente, toda a tua pele, tudo, mas o Temazcal se trata de que vai a niveles mais profundos, porque vai limpiar teu coração, tus emociones, tua mente, tua negatividade, e te vai conectar com o espírito. E vocês fazem o ritual completo aqui? Sim, este é um spa completo, onde temos terapias corporais, temos tratamentos, temos o spa, e é tudo para que as pessoas liberem seu estresse, liberem toda a sua negatividade. Eu já liberei. Sim, verdade? Já entrei. Aliás, eu fiz lá o gel termal, já estou me sentindo assim, muito mais leve. Agora, impressionante como essa técnica é muito antiga, e agora começou a ser procurada em todo o mundo. Sim, esta técnica é muito antiga, vem da cultura china e também da cultura indígena do norte, e tem muita tendência agora em todos os espaços. Por quê? Porque no mundo tem muito estresse, e então a gente quer relaxar. Temos que voltar ao natural, voltar à terra, relaxar-nos no nosso interior. E por que a pedra é a mais importante hoje, para você tirar esse campo energético ruim? Bom, olha, as pedras, dentro da cultura indígena, as pedras têm um espírito, todo no universo tem um espírito, uma consciência, digamos. Então, as pedras, tem até terapêutas que vão ir a recoger suas pedras, para ter uma relação específica com elas. E depois, essas pedras vão servir em seu corpo para relaxar-te, para o seu sistema nervioso, para aumentar a circulação sanguínea, para muitas coisas. Olha, brasileiros, atenção, quando vierem a Puerto Vallarta, vão curtir, vão dançar, vão aproveitar a noite, aproveitar o dia, aproveitar as praias, mas tem que aproveitar também um momento nesse spa holístico, completamente diferente, um destaque no cenário mundial esse spa, porque tem aqui uma conexão energética muito grande, não é à toa que ele está instalado aqui, e você tem também esse contato com a natureza, e com uma vista maravilhosa. Querida, um beijo aqui, muito obrigado. Um beijo, muitas graças. Imagina, vocês que foram gentis com a gente. E fica, senhores brasileiros, essa dica para vocês conhecerem aqui em Puerto Vallarta, terra nobre. Namastê. Namastê. Tchau. Tchau.